Firmando aí ó, a actozinha diluída Firmando três filhotinhos aí ó, usou com o portador de Isabel, possível passo quatro, por esses três aí ó, acho que dois duplos diluídos e um com um, que é diluído com diluído Eu acho que dois duplos diluídos aí e um com um Fijiló, maçã, uva, a primeira postura dela Fijiló 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.